É iluminado, não será jamais ver o mal tocado. CETV, segunda edição, oferecimento de Nis Supermercados, super econômico. Olá, boa noite. Faltam remédios para tratamento de viroses em crianças aqui no Ceará. Lista do Cincofarma inclui 11 tipos de medicamentos que são indicados por pediatras. Fim de feriadão com morte nas estradas. Em Viçosa do Ceará, uma pessoa morreu depois de ser atropelada. No Cariri, ciclistas fazem protesto após morte de colega em rodovia da região. No dia do trabalhador, centenas de pessoas buscam chance para retomar ao mercado em ação da Prefeitura de Fortaleza. E tem ainda a homenagem do CE2 aos trabalhadores que não descansaram neste feriado para atender a demanda de quem estava de folga. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso CE2. Seja muito bem-vindo. Olha, o feriadão está quase acabando, mas ainda tem gente sim que está voltando para casa, viu? E é por isso que a gente vai conversar ao vivo com a Fernanda Aires para mostrar essa movimentação do retorno e já trazer para a gente a informação, né, Fernandinha, onde é que você está? Boa noite para você. Oi, Isaac. Uma boa noite para você. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na C040. Olha, por enquanto, as polícias rodoviárias... Boa noite a todos. Boa noite.